Olá galera, tudo bom? Eu sou a Ana, eu sou a Valen E eu sou a Gabi E nós somos o Sobretudo! A gente veio aqui pra fazer um pega-pega show Que quando, por exemplo, a primeira pessoa que é o pegador vai se salvar E vai ter várias pessoas junto com a gente Venha o pegador Como que é a música do canal? A primeira pegadora a gente vai ser eu E a gente vai começar agora Peguei! 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 Gente, agora vai ser pega-pega corrente E pra quem não sabe, é assim As pessoas, né? As pessoas que foram pegas ao longo disso Vão dando as mãos e fazendo uma corrente A primeira pegadora vai ser atuada E aí ela vai ser atuada E aí ela vai ser atuada na outra E aí ela vai começar a pegar-pega também, tá? Por que que vocês gostam tanto de sementar assim que a gente pega-pega? Ah, por que a gente se reuniu e todo mundo junto E não tem mais de só menino e só menino? Eu não sei E dá umas queimadas de calorias também Não? Eu também Gente, agora ela vai contar também E aí Olha lá Esta é uma aula de mídias sociais, como você pode ver, é muito tranquilo, muito calma, sem agitação. Onde vivem, como pensam, como correm? Onde vivem. Onde vivem.